Olá, uma boa tarde para você que acompanha as plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. Estamos iniciando mais um Bom Dia Notícias, sempre lembrando que a sua companhia é muito importante para engrandecer a nossa programação. Nós te convidamos a ficar conosco porque você vai ficar informado sobre os principais fatos aqui de Erechim e também de toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. Muito bem, uma boa tarde para você, meu amigo que acompanha aqui o Grupo Bom Dia. Sua companhia é um prazer. Nós iniciamos o Jornal de hoje atualizando você sobre os principais fatos que envolvem a nossa segurança. E a primeira informação que temos é que a Polícia Civil prendeu preventivamente em Erechim um homem por descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Erechim, mas todos os atos delitivos ocorreram na cidade de Campinas do Sul. O autor possui diversos antecedentes policiais por lesão corporal, resistência, entre outros, e estava foragido após ter ameaçado e agredido sua ex-companheira no mês de julho E no dia 6 deste mês teria ido até a sua casa para agredi-la. O homem foi encaminhado ao presídio de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. E lembrando que outras atualizações e também informações você acompanha no site do Bom Dia, que é o www.jornalbondia.com.br Agora nós falamos de um outro assunto, porque o programa Papo de Responsa da Polícia Civil chega até a Escola de São Valentim. A palestra ocorreu nesta quinta-feira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Azídia dos Santos Capelari, na cidade de São Valentim. E foi ministrada para cerca de 62 pessoas, contando alunos do sétimo, oitavo e nono ano, além de professores e também o diretor da escola. O programa, que é coordenado e ministrado pelo Delegado de Polícia Germano Alves de Lima, titular da Delegacia de Polícia de São Valentim, busca abordar temas como a prevenção às drogas e, consequentemente, do tráfico e do consumo de entorpecentes, bem como prevenir para questões relacionadas ao bullying e a atos infracionários, infracionais envolvendo menores. O diálogo proposto pela Polícia Civil tem como objetivo principal a aproximação da instituição à comunidade. E aí nós temos essa foto que ilustra o momento, um papo-responsa realmente, que tem o objetivo de auxiliar os jovens e também orientar a não ir para esse mundo do crime e também das drogas. E agora nós mudamos de assunto para falar de saúde porque foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos em Erechim. O paciente coletou o exame no Hospital Santa Terezinha. E a informação que recebemos é que o caso foi confirmado por meio de diagnóstico laboratorial pelo LACEM. O paciente não é morador de Erechim e já está em isolamento intradomiciliar em seu município de origem, conforme as normas do Ministério da Saúde. O Hospital Santa Terezinha esclareceu ainda à população que deve se manter atenta aos sinais e também aos sintomas da doença, que incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, cansaço e ainda as lesões na pele. A transmissão ocorre pelo contato com secreções respiratórias, fluidos corporais, lesões de pele de pessoas infectadas e também objetos que foram recentemente contaminados. Assim como toda doença, a monkeypox requer cuidados nos hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência e também utilizar o álcool em gel. E aí fica aí todos esses cuidados, orientações aqui da administração pública e também dos órgãos responsáveis pela nossa saúde. Lembrando também que qualquer atualização você acompanha aqui no Jornal ITV Bom Dia. Agora nós vamos mudar de assunto para falar de cultura, porque olha só, Erestim vai sediar a fase interregional do Enate. É um evento muito grande e tradicionalista que acontece neste mês, nos dias 20 e 21 de agosto, e vai reunir representantes de vários grupos tradicionais de 10 regiões aqui do Estado. E essa vai ser a última fase para esse evento cultural considerado de grande porte aqui na América Latina. Então nós temos a informação no site do Bom Dia, que informa então que as apresentações das classificatórias vão acontecer no CTG Sentinela da Querência e o Polo de Cultura do Parque da CIE. Acontece lá então a interregional, que vai reunir modalidades individual, também as invernadas, representantes de um terço do Estado, as regionais de Passo Fundo, Esmeralda, também tem outras cidades. Tudo isso acontecendo aqui na nossa cidade. O Enate, ele é dividido em três fases, que depois você pode acompanhar também todos os detalhes aqui no site do Bom Dia, atualizado nesta manhã, para você não perder esse evento, vai reunir aí muitas apresentações artísticas, muita gente também vai vir aqui para a Erechim. E lembrando que o evento é de forma gratuita. As pessoas que quiserem doar um quilo de alimento na entrada é muito bem-vindo, depois vai ser destinado às famílias que precisam, mas realmente é um evento que vale a pena participar. A TV Bom Dia também vai acompanhar toda a programação e o desenrolar, e depois você acompanha também os resultados na nossa página. Bom, agora nós temos um recado, gente, muito especial. Você que acompanha o Bom Dia Notícias já conhece. Para quem está pensando em comprar, vender ou também alugar um imóvel aqui em Erechim, nós estamos falando da Solar Imóveis, que se localiza aqui na nossa cidade, e lá tem as melhores opções para você que está à procura de um imóvel. Tem também melhores condições de pagamento, diferentes opções, para você não perder tempo na hora da escolha. O telefone para contato é o 3519-8630, além do site que está cheio de novidades. Gente, compra, venda e locação é na Solar Imóveis aqui de Erechim. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, em seguida estamos de volta trazendo mais informações para você. Te espero! Quando nos tornamos pais, assumimos o compromisso de criar filhos que levarão nossa herança para a vida. Não apenas o fator genético e os bens materiais, mas principalmente os valores e a cultura. Ser pai é ser exemplo de vida para seus filhos e ter a certeza que a melhor herança é o caráter e força para lutar pelos seus sonhos. Ser pai é saber que há um legado a deixar como construção de uma vida. Uma história em que seus passos serão seguidos, questionados, avaliados e ao fim de todo esse processo, aprovado. Seus filhos terão orgulho do seu passado e das ações empreendidas na tentativa de acertar. Um filho será seu herdeiro, outro filho será seu sucessor. Pai, em pequenas palavras encontramos significados profundos e importantes como mentor, defensor, protetor, fundador, guia e líder. É exatamente isso que um pai é, aquele que dá vida e também ensina, que é exemplo, protege, mostra o caminho e motiva o filho na vida. Pai é espelho, proteção, bênção. Pai é amor. Feliz dia dos pais. Uma homenagem da Duflo, marcas e patentes. O dia dos pais, celebrado anualmente no segundo domingo de agosto, é uma data em que os filhos costumam homenagear e presentear os pais. Porém, em muitos casos, essas homenagens não acontecem apenas no dia comemorativo, e sim na rotina. Trabalhando ao lado do pai diariamente ou seguindo a mesma carreira que ele, é uma das formas de homenageá-lo, dando continuidade aos passos e prosseguindo ao legado deixado. É gratificante para um pai saber que ensinou o caminho certo para onde seu filho deve andar. Feliz dia dos pais. Aqualoucos no inverno e no verão. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site, digital e rádio. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto